Essa negra se acha Tu tem noção do calor que tá aqui? Tu tem noção pra ficar fazendo eu esperar? Tu acha que eu sou o que? Amigo, ela falou que tava quebrada Acho E aí meu povo Boas caras, como é que vocês estão? Leve alguém com vocês aí E aí Meu povo, boa tarde Gente, olha a situação desse cabelo Ele não tá duro não Quando você joga ele fica Duro Tô indo agora ali fazer esse cara Desligo o abajuramento O ar-condicionado Volume da caixa do som já tá no talo Que é pra ninguém mais ouvir Tudo que a gente vai fazer aqui Seu corpo ainda Acaba com a minha vida A sua boca é minha clifidonita Tô com tantos minutos Pra gente fazer de novo Vai faltar água pra apagar tanto fogo Galera Eu falei pra vocês que hoje Eu ia parar de procrastinar E ia cuidar da minha pele Como é? Cala a boca E aí eu preferi ficar em casa Não, eu vou ficar em casa E vou ficar aqui trabalhando pelo celular Como eu falei Eu também faço parte desse mercado, né? E aí só hoje Só o momento que eu fiquei em casa O dinheiro que eu faturei Eu comprei uma passagem de ida, de volta Vamos lá Eu tava procrastinando muito Cuidado da minha pele Eu tava cuidando muito do meu corpo Esquecendo da minha pele Que é o mais importante Minha pele era perfeita Eu não tinha nenhum defeito E aí ela começou a se prejudicar E começou a piorar E eu tentei cuidar Mas a gente tem que cuidar de dentro pra fora Não adianta a gente só usar produto Comprei uma calça Que eu tava querendo E ainda sobrou um dinheiro Então, tipo assim Eu já ia ter que comprar essas coisas E eu não precisei mexer no meu dinheiro Porque com o dinheiro que eu faturei hoje Trabalhando hoje Não, vou reservar aqui esse tempinho Eu vou fazer Eu penso que o pai tá passando um panozinho Não Quando ele diz que vai limpar Ele sai lavando A casa toda Assim, cabelinho escovado Olha o volume desse cabelo A gente fez uma escova modelada Pra ficar ainda mais volumoso embaixo Na ponta Porque eu vou fotografar agora E fica mais bonito Cabelo solto Gente, eu tava com saudade Do cabelo soltinho Mulher que diabo Olha o tamanho dessa bunda Olha, eu vou vir aqui mais vezes, tá? Recebi até, gente Bem na concept Eu tô muito chique, viu? Recebi até bem na concept Gente, eu tô muito gringa Eu tô com vontade já De colocar essa roupa Mas eu não sei Isso não é feito Claro, né? Cata, tu vende lá Bela Máfia lá Tô passada Gente, é uma das melhores marcas Que existe em moda fitness Eu tô muito chique Olha Ganhei Pro meu Pra o meu